Obrigado, Temas. Antes das perguntas, Temas, vou pedir para você fazer o translate para o Chase. Como vocês puderam observar, pelo depoimento feito pelo Chase Carey, não há uma decisão tomada da Fórmula 1. Eu lamento frustrar o presidente Bolsonaro do ponto de vista da interpretação de que 99,5% da decisão está tomada. A decisão não está tomada, e vocês acabaram de ouvir isso do CEO mundial da Fórmula 1. A decisão será tomada. A decisão será tomada. Será tomada com base em instrumentos econômicos, análises econômicas. O business da Fórmula 1 é um business poderoso, é um business milionário, envolve somas muito elevadas, é uma atividade de altíssimo custo e, repito, não é uma decisão política, nem uma decisão emocional e muito menos institucional. É uma decisão de business, é uma decisão de negócios. E é nesse sentido que a Fórmula 1 estará analisando, evidentemente levando em conta os argumentos apresentados pelo governador do Rio de Janeiro, pelo presidente Bolsonaro, não se descarta nada, nem o objetivo de São Paulo foi menosprezar ou diminuir a argumentação feita. Mas o fato é de que não há decisão tomada ainda para o período a partir de 2021. A ideia, a priori, é planejar 20 anos como um gol, como objetivo, ou seja, de 2021 para os próximos 20 anos. do ponto de vista de São Paulo, nós já montamos um grupo de trabalho do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, que nas próximas semanas estará reunido com os representantes da Fórmula da Fórmula 1 em São Paulo, sob a liderança do Sr. Temas. Com isso, nós vamos trabalhar com o tempo necessário, com a serenidade que exige uma tomada de decisão desta ordem, para oferecer condições adequadas para que essa decisão seja uma decisão madura, definitiva e, sobretudo, empresarial. Por último, quero registrar que fiquei muito feliz com a apresentação feita pelo Sr. Chase Carey, de que, além do grande prêmio de Fórmula 1, os treinos e a realização do Grand Prix, agora, sob a nova gestão, há uma experiência, como ele acabou de colocar para vocês. Isso é muito interessante, porque aumenta a percepção em torno da Fórmula 1, aumenta o interesse do público em torno do grande prêmio, aumenta o efeito também residual da Fórmula 1 no local onde se realiza e até mesmo fora do local. Ou seja, o grande prêmio poderá ser realizado em São Paulo, e é nisso que nós estamos trabalhando, mas ter FanFest, ou ter atividades fora de São Paulo também. E, por último, o Sr. Carey falou em plataforma, também dentro dessa nova perspectiva, isso é contagiante, entusiasmante, porque traz um legado maior, inclusive no plano da educação, no plano da sensibilização dos jovens para a Fórmula 1. E aí E aí